A Maria Angélica é especializada em roupas com mais de 20 anos. Aquelas que na etiqueta tem a identidade da confecção ainda com CGC, que hoje é o CNPJ. São consideradas tesouros para quem gosta de moda de brechó. A maioria do meu garimpo acontece em Curitiba ou em São Paulo. E a minha pegada é mais a peça vintage. Então eu dou sempre prioridade para as peças que tem o CGC, que é cadastro geral de contribuinte, aquilo que a gente usava antes do CNPJ. Até 1999 a gente usava o CGC, ou seja, as minhas peças têm no mínimo 22 anos. O mercado de roupas usadas, sejam elas vintages ou atuais, está tendo uma procura muito grande em Goiânia. No encontro de brechós, realizado no último domingo, os corredores entre as barracas ficaram lotados. Marca a retomada de um segmento, mas principalmente de um evento que ficou sem acontecer por dois anos. Hoje nós temos 70 brechós, que são 70 mulheres pelo menos. São mais de 200 mulheres participando e organizando esse evento. Então é um evento que acrescenta muito na renda dessas mulheres. Muita gente vem em busca do preço atrativo. Tem muita coisa até por cinco reais, como roupinhas de crianças. As peças não duram bastante no guarda-roupa infantil, então há essa troca de roupas. Então a mercadoria foi pouco usada. E aí o preço ainda é ótimo, maravilhoso, então perfeito. Aqui também tem roupa de marca. Essas que a Fernanda e a Laura estão vendendo, por exemplo, são mais da pegada jovem. É um desapego do armário delas para poderem comprar mais. Como a gente quer comprar umas roupas novas, quer mudar o guarda-roupa, a gente acaba que vem atrás as que a gente já tem, para trocar por roupas que a gente quer. A Neuzirene ama esses encontros. Na primeira voltinha, comprou quatro vestidos. Pagou 120 reais por todos. Esse aí eu já comprei de cara. Cheguei cedo, já comprei logo. Não tem frescura para experimentar. Vai por baixo do vestido mesmo. Ficou boa, já leva e vira cliente. Eu já estive aqui uma vez e gostei, levei uma saia muito legal e com preço legal. Agora eu voltei. O encontro de Brechosa acontece desde 2016, sempre uma vez por mês. O próximo vai ser no dia 15 de maio. Sempre ele é realizado na rua 15, no centro de Goiânia, que é fechada e transformada nessa espécie de feirinha do consumo consciente. Aliás, essa tendência de dar mais valor às roupas com looks sustentáveis ficou ainda mais em alta na pandemia. E pelo que tudo indica, não vai sair de moda. Desde o evento de 2016, esse evento tem crescido muito. E a gente tem visto que o goiano está cada vez mais aberto. Mas a pandemia deu uma acelerada nessa consciência. Acho que o poder aquisitivo diminuiu, então é uma roupa mais acessível. E a consciência aumentou também. Então a gente está entendendo que desperdiçar, jogar fora, não está com nada. E o Brechó é o campeão do reuso. Então o Brechó está em super alta, não só em Goiânia, mas no Brasil e no mundo inteiro. As novas gerações têm usado muito Brechó, fora do país. Então é uma mudança de consciência mesmo.